Você provavelmente já deve conhecer a marca J.Skill e sua linha de memórias RipJaws. Mas a fabricante não se restringe somente a esse componente, ela também fabrica periféricos gamer. Dentre eles está o RipJaws KM780R-MX, um teclado mecânico com iluminação LED e com design agressivo. A análise completa deste teclado você confere agora. O projeto de design do KM780R-MX é o seu maior destaque. A empresa responsável por este design se chama Create Design e também projeta para outras grandes marcas como Asus e Corsair. Então não é coisa da sua imaginação se você já achou ter visto algo familiar neste teclado. As capas das teclas, por exemplo, são idênticas aos teclados dos modelos K95 e K70 da Corsair, utilizando inclusive a mesma fonte. Em torno de todo o teclado temos um duto que na parte superior funciona como um trilho. Na lateral temos dois enfeites com a marca J.Skill e um descanso para os pulsos que dão um aspecto poligonal ao design. completando o projeto temos um acabamento em alumínio preto escovado, iluminação LED, indicadores luminosos e o logotipo da J.Skill no topo. O KM780RMX possui um chassi feito em alumínio escovado que se encaixa sob uma base de materiais plásticos compostos. As capas das teclas ainda são as mesmas produzidas desde 2013 para a maioria dos teclados mecânicos daquele período. O cabo tem revestimento em nylon, sendo do tipo sleeve e seus conectores USB e P2 são banhados a ouro para garantir uma boa condutividade. Os pezinhos são bem robustos e com amplos apoios emborrachados. Ergonomicamente falando, o KM780RMX não é muito diferente dos teclados mecânicos do mercado, tendo em vista que a sua disposição de teclas é tradicional. Todas as teclas são côncavas, com exceção da barra de espaço que é convexa. Esse teclado utiliza switches do tipo Cherymex Blue, mas outros modelos com teclas Cherymex Red e Brawl também estão disponíveis. E pra quem não sabe, as teclas Cherymex Blue são aquelas que dão a sensação tátil ao pressioná-las, além, é claro, do característico barulho do clique. E sim, isso o torna extremamente barulhento durante a digitação ou durante seus jogos. Como todo periférico, a preferência por teclas Cherymex Blue ou não é uma questão pessoal. Eu, ao menos particularmente, não gosto da sensação tátil nem do barulho provocado pelos grampos metálicos das teclas. Um ajuste de inclinação e um prendedor para o cabo de mouse são outras características ergonômicas deste teclado. O KM780RMX possui retroiluminação vermelha com três níveis de intensidade de brilho definidas por uma tecla exclusiva. Além das seis teclas G dedicadas para macros, configuráveis através do seu software, a função também pode ser ativada pelo usuário em tempo real através de uma tecla dedicada para gravação e ainda permite armazená-las em até três perfis. Ao lado das teclas de perfil, há três outros botões. Um desliga a tecla do Windows, o outro controla os níveis de iluminação e o último da direita é um timer que pode ser configurado através do software. O teclado possui teclas multimídia com controle de volume acionável por scroll, uma porta USB para periféricos e conectores P2 para fones de ouvido. Também há uma pequena chave seletora que troca o antigosto do teclado para uma maior compatibilidade com algumas BIOS e sistemas operacionais do mercado. A G-Skill contratou uma das melhores designers, utilizou uma das melhores fabricantes de componentes e utilizou também um dos melhores switches do mercado. Se não fosse pelo fato de utilizar capas de teclas não tão bem otimizadas para o uso com retroiluminação, seria um dos melhores teclados do mercado. Aqui, o que fará você determinar a escolha por este modelo frente aos outros disponíveis será o design, que é bastante agressivo. O seu preço está bastante competitivo e dentro da sua categoria, e certamente é um modelo que entrará para sua lista de desejos. Gostou do Rip Jaws KM780R-MX? Se você gostou, acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Deixe seus comentários sobre qual tipo de teclado você mais gosta e não se esqueça de deixar um like. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até mais!